Como um filósofo que escreve um livro chamado O Nascimento da Tragédia e que é conhecido como o filósofo trágico, pode escrever assim nesse mesmo livro? O riso eu o declarei santo, vós, homens superiores, aprendei a rir. Ei, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje eu quero conversar com vocês um tema que eu gosto muito, que é o tema do cômico, da escrita cômica do Nietzsche. Muitas vezes eu me peguei lendo o Nietzsche e rindo, e sendo incomodado, sendo desterritorializado daquilo que eu pensava a partir das provocações que eu encontrava no texto dele. Ao contrário de quem conhece superficialmente o autor e até mesmo quem o leu através do Nascimento da Tragédia, pode pensar que o Nietzsche é um cara sisudo, duro, sério, de uma escrita difícil. O que eu quero falar pra vocês hoje é que tudo isso pode ser desconstruído quando a gente entende que o Nietzsche pode ser lido com um sorriso nos lábios. Uma boa maneira da gente entender o Nietzsche por essa perspectiva que eu apresentei aqui é perceber o seu estilo. Não uma espécie de estilo de toda a sua obra, como um conjunto de maneiras que ele escreve, mas o estilo como a manifestação da vida na sua escrita. O que isso significa? O estilo em Nietzsche é um mascaramento daquilo que ele quer dizer, e por ser um mascaramento, é a forma artística que ele apresenta o seu pensamento. Portanto, quando ele escreve em aforismos, quando ele escreve usando metáforas, quando ele escreve inventando palavras, e quando ele escreve, inclusive, criticando outros filósofos, na verdade, o que o Nietzsche está fazendo é criando uma farsa, um grande teatro em que todos os personagens conceituais que ele apresenta ali fazem parte de uma manifestação de mundo que ele ora critica, ora afirma. A escrita em Nietzsche, então, se revela como um jogo de forças entre pensamento, vida e expressão artística, que, de certa forma, passa a ser uma coisa só. Como, então, eu posso estar mais aberto para o Nietzsche e perceber que, inclusive, ele pode me fazer rir? Percebendo o estilo cômico de sua escrita através de três tópicos que eu vou te apresentar agora. O primeiro é a escrita em aforismos. O aforismo é um bloco sucinto de pensamento que não tem, em sua forma, a intenção de ensinar alguma verdade. Não, pelo menos, em Nietzsche. Esse bloco de informações pode ser pulverizado por toda uma obra ou pode ser reunido em torno de um mesmo tema. Vou dizer, lá em Humano Demasiado, Humano 1, o Nietzsche reúne isso em blocos temáticos. Mas, à medida em que ele vai se tornando mais livre em sua escrita, os livros vão deixando esses aforismos um pouco mais embaralhados. Aqui, também, o aforismo é uma resposta da saúde e do corpo do Nietzsche na medida em que ele pode escrever. Ele teve vários momentos da vida em que estava em crise de saúde e, aí, quando ele estava bem disposto, ele escrevia a ideia que lhe surgia à cabeça ou vinha como um resultado, uma resposta ou como algo orgânico de seu corpo e transformava isso num aforismo. Porém, como o tempo de sanidade física do Nietzsche era muito curto, essa escrita não poderia ser levada muito adiante. Portanto, não dava tempo, por exemplo, dele concatenar as ideias com uma espécie dissertativa. Assim, quem lê os aforismos do Nietzsche não deve querer encontrar sentido, mas encontrar motivos para gerar na vida sentido. Dessa forma, os aforismos surgem como pequenas esquetes teatrais em que, como a vida é provisória, também o pensamento passa a ser provisório e substituído, portanto, os outros que advêm. O segundo é o embaralhamento de corpos. O Nietzsche não segue uma estrutura linguística a fim de convencer, de colocar causa e consequência em suas ideias e nem mesmo de concatenar logicamente aquilo que ele está dizendo. Ele embaralha os códigos quando, por exemplo, ele inventa palavras como no aforismo 27 de Além do Bem e do Mal. Quando ele vai querer falar sobre o ritmo da tartaruga, ele vai falar de Kirmaget. Quando ele quer falar do andar da rã, ele adjetiva um substantivo e inventa uma maneira a partir dessa junção de palavras. Aqui também ele diz no final do aforismo o seguinte Assim temos ainda do que rir. Esse tipo de embaralhamento gera um estranhamento. Desinstala não só o corpo, mas também a mente que está preparada para receber um tipo de informação na ordem em que sempre se acostumou. Aquele encadeamento lógico. Tá gostando do conteúdo? Ah, então não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações. O terceiro tópico é o uso de ironia ou, melhor dizendo, a dissimulação. É muito melhor dizer dissimulação porque está mais ligado à ideia do teatro, do mascaramento. E, portanto, nós podemos falar de um Dionísio que festeja por trás das palavras do Nietzsche. Essa ironia ou esse mascaramento é o jeito que o Nietzsche fala a ponto de esconder o interior do sentido das palavras e lançar luz sobre o exterior. Essa dissimulação tem a capacidade de gerar não só aquele estranhamento que eu tinha falado antes, mas também de gerar lacunas. Esses buracos que vão sendo gerados no entendimento a ponto da gente não conseguir terminar um pensamento ou concluir alguma coisa. Assim, nós precisamos ou nós somos levados a colocar, a enxertar sentido naquilo que está sendo dito ou a interpretar. Não receber as coisas prontas. O riso, portanto, é gerado no momento em que nós recebemos essa pedrinha na máquina lógica de nossas conclusões. E, portanto, nós paramos, nós pensamos, nós interpretamos e, portanto, nós nos tornamos também artistas, criadores de sentido. A ironia, nesse caso, então, põe por terra toda essa máscara da civilização que estava posta sobre nós. E põe aqui, então, os indivíduos um diante do outro para jogar um jogo dionisíaco em que o que importa não é aquilo que eu quero convencer, não é aquilo que eu quero parecer, não é aquilo que eu quero incutir na mente do outro como uma espécie de ensinamento, mas é uma pedagogia da vida. É uma, nas palavras do Nietzsche, recondução pedagógica à saúde. Porque a ironia também pode destruir, como, por exemplo, o Sócrates, que usava a ironia para demonstrar ao interlocutor a pequenez do pensamento dele e a grandeza do pensamento do filósofo. Assim, lá no Humano Demasiado Humano, no Aforismo 372, o Nietzsche até diz que quem joga com a ironia precisa dar ao outro a oportunidade de saber que também está no jogo, que também está envolvido nisso. Portanto, não pode se jogar ironicamente, dissimulativamente, sozinho. Aqui o Nietzsche constrói, então, um campo onde o riso é possível quando a gente percebe que ele não quer ensinar nada. Na verdade, ele quer somente jogar conosco. E sabe onde mais eu falo sobre esse assunto, aprofundo, faço conexões com Zaratustra, dou exemplo das obras do Nietzsche, mostro o quanto que o conceito de Dionísio atravessou a obra desse pensador? No meu livro. Sim, finalmente estou aqui com a cópia física do meu livro e vocês estão tendo a oportunidade de ver essa maravilhosidade aqui na minha mão e vão saber muito mais detalhes sobre ele no lançamento amanhã aqui no canal, numa live, às 19h30. E se você quer adquirir essa cópia física, eu vou dizer para você correr aqui embaixo e se cadastrar nesse primeiro link que aparecer aqui na descrição do vídeo, porque eu tenho poucas cópias para enviar com um recadinho, com uma dedicatória, com autógrafo e com todo o cuidado das minhas mãos. Eu agradeço muito a sua companhia e o apoio que eu tenho recebido nas redes sociais. Não esquece de conferir o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha nesses dois vídeos aqui também. A gente se vê numa próxima e se você está vendo isso no dia do lançamento do vídeo, essa próxima é amanhã. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.